Se por acaso precisar de alguém pra te ajudar Não vai ser preciso gritar nem assubiar Ei, 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 pode acreditar Chame os irmãos Koala, sempre que precisar Chame os irmãos Koala, eles vão te ajudar Se nada funcionar e o pior acontecer Não se preocupe, sei que eles podem resolver Ei, 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 isso pode crer Abra o portão, Ned! Tá abrindo o portão, Frank! Coloque o cinto, pode estar? Cinto colocado! Chame os irmãos Koala, sempre que precisar Chame os irmãos Koala, eles vão te ajudar Pode acreditar!